salve salve pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal eu sou o Dorton Tutoriais e hoje eu vou trazer aqui informações sobre as novas regras de monetização dos seus vídeos no youtube eu estou aqui no meu canal secundário que é o planeta dos tutoriais se você ainda não conhece, não conhece, ainda não visitou, não participou, tem uma live aqui 24 horas para você crescer mas o que a gente está querendo mostrar para vocês é sobre as nossas regras de monetização eu vou mostrar aqui rapidinho que as regras não mudaram vou em gerenciador de vídeos e vou mostrar aqui para vocês o passo a passo que você vai ter que fazer para você monetizar o seu canal tá bom? você vai clicar aqui agora pessoal em canal beleza aqui em canal você tem que estar com o seu status de direitos autorais do Ok, status das diretrizes também e aqui embaixo em geração de receita você vai clicar em saiba mais para começar a preparar a sua ativação aqui você vai ver o passo a passo da geração de receita primeiro passo você vai se inscrever tá galera aqui ó aceitando os termos do programa de parcerias do youtube você tem que aceitar os termos, dê uma lida clique em todos os termos que você vai estar aqui já aceitando todos os programas de parceria do youtube tá legal? dê antes de você clicar depois de ter feito esse primeiro passo aqui você vai fazer uma conta no google adsense que é o segundo passo que é esse site aqui ó que eu vou deixar o link na descrição você vai precisar então galera fazer sua conta, criar sua conta aqui no google adsense que é o segundo passo que nem expliquei beleza? então você vai se inscrever ficar se cadastrar para fazer o segundo passo que nem eu acabei de explicar agora feito isso aqui vai estar ok beleza? depois de você ter configurado lá sua conta colocado lá todos os seus dados clicado lá em todas as opções que tem para você aceitar depois de ter feito isso aqui vai ficar em verde para vocês tá? tudo ok lá depois você vai partir vamos partir para a terceira opção que é as preferências de receita tá? que são aqueles anúncios que aparecem nos seus vídeos para começar a gerar receita para os seus vídeos lembrando vocês vão ter que atingir tá? os 100 primeiros dólares tá legal? e só depois dessa análise aqui ó a quarta análise é que sim depois de um mês tá? você vai poder ativar a preferência dos 100 dólares que é o valor mínimo que você poderá receber dos seus vídeos com as suas receitas e você vai ter que ter essas opções aqui tá? as 4 mil horas em todos os vídeos de exibição nos últimos 12 meses no mínimo mil inscritos tá certo? e claro as 4 mil horas vai aparecer aqui para vocês quando vocês estiverem atingidos e aqui vai ficar em verde e os inscritos quando vocês atingirem os mil inscritos vai ficar em verde também e aí sim depois disso o YouTube vai analisar o seu canal vai analisar seus vídeos tá? e depois ele vai enviar para vocês um e-mail em até um mês pode ser que demore? pode sim mas vocês vão ter que aguardar esse envio do e-mail do YouTube para vocês tá? autorizando sim você já ativar a receita aí do seu canal aí você vai lá em status e recursos depois que vocês receberem aí o seu e-mail tá? e aí aqui nessa opção gerar receita você vai estar ativando voltando aqui ativando você ativa e aqui depois você vai poder também ativar o seu super chat para você fazer sua live podendo ser mais uma receita que você poderá receber quando você fizer uma live stream beleza? bem pessoal nosso vídeo hoje foi esse foi bem rapidinho só explicando para vocês espero que tenha ajudado aí a muitos de vocês se vocês gostaram do nosso vídeo não se esqueça já deixa seu like e se você não for inscrito no nosso canal se inscreva participe e lógico galera até o próximo vídeo valeu! Tchau